Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Fardas Frontier estamos acompanhando aqui no momento a dona Garradia né ela é uma pastora de 77 anos de idade né não tem instrução nenhuma é uma analfabeta porém também não está doente né e tá ali tranquilo ali pastoreando ali o gado provavelmente já já vai estar colocando ele para dentro do estábulo porque estamos adentrando ao inverno né ela show de bola beleza vamos lá eu quero começar esse episódio aqui antes que vocês comecem a sair pulando aí as partes dos vídeos né eu já quero começar esse episódio fazendo uma errata aqui a respeito de uma informação que eu passei que eu tirei essa informação mano eu vou ter que falar eu tirei essa informação do cu não é possível mano que eu falei isso para vocês tá alguns episódios atrás eu acho que lá para o episódio 9 ou episódio 8 alguma coisa assim eu falei que a fabricação do sabão era 5 para 1 mas a fabricação a fabricação do sabão é um para um né eu não sei de onde eu tirei que era um para uma e pior que eu acho que no vídeo eu mostrei que era é 5 sabão para 5 sebo e mesmo assim ainda falei que era 5 para um galera eu não faço a mínima ideia da onde eu coloquei na cabeça que tava produzindo um sabão para cada 5 sebo tá eu não sei sinceramente não sei tô aqui neste momento para pedir desculpa pela informação errada né mas corrigindo né tá corrigida aí tá feita errata eles estão produzindo sabão tá tudo ok a felicidade geral tá alta então que que eu quero começar esse episódio aqui fazendo eu quero já iniciar esse episódio aqui já disponibilizando todos os soldados né estamos ali com um lucro de 482 e a gente vai debulhar esse lucro agora mandando os soldados para o quartel vamos lá pronto 48 soldados é eu queria aproveitar e fazer um um pequeno né fazer uma pequena levantar aqui um tópico aqui né que eu acho que eu falei no episódio passado sobre os guardas pegarem armaduras e armas eles não pegam tá eles não pegam eles pegam sim eles pegam um arco pega besta pega espada e eles pegam escudo tá isso eles pegam mesmo mas armadura pesada e machado eles não pegam eu fiz um teste aí por fora aí e aí eu percebi que realmente eles não pegam então se você equipar primeiro o os arqueiros eles vão pegar os escudos né é eu acho que eles pegam cota de malha também se eu não me engano acho que eles pegam cota de malha mas armadura pesada e o e as armas pesadas eles eles não pegam então pode ficar tranquilo aí que eles não vão se equipar com isso mas eles pegam sim espadas tá eles pegam escudos então primeiro coloca o que você quer colocar aí nos seus soldados né primeiro equipa todos os seus soldados e depois eles devidamente equipados aí você coloca os flecheiros tá então eles já estão pegando aqui todos os equipamentos ela buscando armas ó é tá faltando equipamento ainda como eu falei né mas eu já proporcionei aqui uma produção né eu já tenho aqui no esquema aqui uma produçãozinha né no momento é ele tá mostrando qual abastecendo abrigo ali porque tá faltando ali não não é aqui desculpa aqui a produção de vidro né Inclusive eles não estão fazendo nada porque eu não tenho o pesado aqui né eu não tenho pesadão mas eu tô fabricando aqui é só que tem um problema eles não estão simplesmente retirando o material daqui tá lá tá produzindo ferramentas infelizmente os desenvolvedores retiraram o painel aqui para mostrar o né em que nível que tá a produção do equipamento mas as ferramentas armas pesadas provavelmente elas demoram para ser produzida tá mas de qualquer maneira eu tenho uma guardada aqui no meu inventário e eles não transferiram e já faz um tempão que eu produzi ela tá e eles realmente não transferiram tá vendo tá disponível aqui para eles trazerem para cá mas eles não trouxeram aqui tá eu tô deixando aí para gente ver o que acontece e aí eu vou aproveitar aqui ó eu tô produzindo armas pesadas né ou na medida do possível conforme vai liberando ferro e aqui eu tô produzindo ferramentas pesadas aí no rei de 10 para 1 eu não sei se essa proporcionalidade tá funcionando tá mas aqui tá escrito que tá produzindo ferramentas então toque né vamos deixar rolar aí vamos ver o que acontece é esse cara aqui também ó ele tá na produção máximo ali então conforme for tendo ferro eu vou utilizando é é um bom negócio comprar o minério de ferro da ática tá então eu perdi várias oportunidades a gente ter comprado minério de ferro dela tá deveria ter prestado mais até mas também eu não sabia né mas agora eu vejo que realmente vale a pena ali porque o minério de ferro ali é é um para um também né então são cinco minérios e dois carvão para cinco barras de ferro né e cinco barras de ferro é bastante coisa tá não subestimem a barra de ferro porque ela é muito útil até mesmo porque ela é utilizada na produção de armaduras pesadas né que já tá aqui ó 10 para 0 né e e armas pesadas e arma e cota de malha também mas é muito cara cota de malha viu oito cota de malha eu achei muito caro muito caro a receita da 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 armadura apesar que eu não tenho aí produziu uma agora acabou de sair uma então um outro soldado vai equipar já essa outra armadura aqui certo então acredito que todos os soldados já estão equipados ó se eu passar por cima do quartel mostra está faltando alguma coisa de armamento não tá né passando no quartel aqui mostra que não tá mostra que eles não tem armadura pesada mas se eu clicar nele aqui ó ele tá de pelo menos de roupa de linho né mas ele só tá sem cota de malha e sem o gibão né o gibão acho que conta como armadura também não tenho certeza vamos espalhar aqui a a fertilização antes que eu esqueça né todas as fertilizações estão subindo aí muito bem né se eu apertar aqui a visualização de fertilização reparem aqui que todas as fertilizações estão acima de 70 por cento e subindo cada vez mais né e tá subindo cada vez mais então tá bem tranquila é a parte da fertilização então tá 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 bem essa parte aqui tá bem agora que todos os soldados já estão equipados vamos soltar a galera para as torres eu tenho quantos arcos eu tenho disponível atualmente eu tenho 39 mais 13 né 49 42 arcos total então não adianta eu querer por mais que isso apesar que é como eu falei é eu não tenho certeza se tá gastando as flechas porque quando eles estão atirando flecha de dentro do da torre eu não vejo a flecha diminuir a quantidade que o cara tá segurando tá eu vejo a flecha saindo infinitamente quando eles estão na torre essa foi a impressão que eu tive tá mais de qualquer maneira né só por um desencargo de consciência aí eu vou colocar todo mundo nas torres porque acredito que vem um ataque aí nesse ano eu vou diminuir a quantidade de construtores aqui que eu tinha colocado eu não lembro que foi que eu coloquei eles para construir mas eu tinha colocado 40 construtores por algum motivo foi por causa das ruas mas de qualquer maneira eles também não construiram as ruas tá então que se dane né ó vamos arrumar aqui o cortador de lenha você pastor aqui ó essa galera tá ficando doente porque qualquer doença foi de desinteria e escorbuto escorbuto é falta de frutas né que a falta de vitamina c sabe tipo só ficou eles estão se curando tá tá tranquilo não é nenhuma pandemia nem nada que eu realmente precise me preocupar vamos ver se está chegando algum comerciante aqui é voltando aí no assunto do morreu alguém de velhice em vai aparecer aqui ó quer ver eu já conheço já esse grito que teve falei esse gritinho que dá um gritinho feminino é morrendo de velhice tá é alguém morrendo de velhice do nada você escuta um grito feminino alguém morreu vamos lá é voltando aqui no assunto a respeito do do centro comercial a respeito de ficar mantendo o estoque de ficar fazendo eles ficar trazendo coisa para cá o tempo todo eu vi mais gente comentando para eu fazer isso mas eu galera eu não vou fazer tá eu prefiro deixar os cara ociosos e fazer uma demanda na hora do que precisa ser trazido tá do que eles estarem correndo para cima e para baixo e eles escolherem pela prioridade deles ali o que que eles vão trazer tá numa dessas eu tento trazer aí uma certa quantidade ó sobrou 18 de ouro por mês numa dessa eu tenho que trazer uma certa quantidade de ouro do cofre para o centro comercial né E aí eles estão ocupados fazendo outra coisa e acaba perdendo uma boa oferta aí por causa disso então eu prefiro deixar eles ociosos tá para utilizar eles na hora que precisa prefiro mesmo é só dois cidadão principalmente nessa altura aqui que eu tô com a população de quase 600 então eu não me importa não deixar eles ociosos tá nesse quesito aí eu sou bem tranquilo quanto a ociosidade é alguma outra informação que eu passei que eu precisava antes do ataque que apesar que assim quando eu faço isso tá pode ser que o ataque não venha né se o ataque não vier eu mantenho os soldados e os guardas tá até que venha um ataque depois que tiver o ataque eu tiro todo mundo a lembrei que que era era a questão aqui do da fome né daqui da nutrição deles a dieta dela ele tá marcando que tá a 80 por cento eu acho que isso aqui refere-se aos tipos de alimentação né que são cinco categorias ali ó cada uma consta como 20 por cento então isso aqui determina qual que é a dieta mas eu não sei quanto tempo demora para cada uma dessas dietas cessarem né dificilmente eu vejo aqui algum aldeão com mais de 80 por cento é muito difícil ver isso normalmente entre 60 e 80 por cento tá mesmo tendo todos os tipos de nutrientes disponíveis tá mas eu acredito que isso se refira aos tipos né os grupos a as categorias de alimentação vamos ver se todo mundo já foi para as torres já tá todo mundo nas torres mesmo aqui mesmo que seja sem arcos né eu tô produzindo arcos mesmo assim madeira voltou a subir len eu tô tranquilo tá tudo certo aqui a galera que tá nesse aqui ó tá sem arco isso aí putz eu preciso voltar produzir ar que mano eu vou tentar colocar aqui de volta para produzir arco mas é o que eu falei eu tô desconfiado que eles estão ignorando ó vamos ver ó não produziu nada de besta é no ano né vamos ver se vai produzir alguma besta esse ano né que vai mostrar no relatório do ano que vem e esse aqui aqui tá para produzir ali também beleza produziu quatro arcos e sem flechas ou no ano passado então tá bom reit tá ok nesse quesito aqui tá tranquilo ó chegou comerciante eu tenho uma quantidade razoável de dinheiro é o under planes rider que que ele tem de bom para mim tecnicamente nada nada que ele tem me interessa e o que ele tem que me interessaria tá muito caro que é o couro o que ele compra ele tá pagando 21 na roupa então essa roupa aqui a gente vai vender né essa roupa aqui 58 mais 462 confirma é certo esperar trazer a roupa para cá a vela eu acho que eu coloquei mais fabricantes de vela para construir então vamos colocar mais fabricantes de vela já coloquei não acho que não falta ainda né por que que eu tô colocando tudo isso de fabricante vela por esse simples motivo aqui ó eu tenho 456 ceras acumuladas e mel eu tenho 2981 né o mel ele tá tipo acumulado mais para o lado aqui de baixo aqui então se aparecer alguém comprando mel por um preço ótimo vendo na hora tá não vou pensar duas vezes para vender o mel se aparecer um comerciante pagando o melhor preço possível caso seja um preço razoável eu não tô vendo deixa o mel aí guardado tá chegando mais um comerciante vou acelerar aqui um comerciantezinho pagando é bem por cerâmica em nossa dá uma estourada agora que de cerâmica eu tô bonecão de cerâmica beleza encostou o outro comerciante vamos dar uma olhada e eu tenho que ficar de olho no planes rider aqui que já já ele vai embora vamos ver aqui legal vamos lá é a ática ela não está vendendo ferro ela não está vendendo infelizmente ela só tá comprando o minério mas ela vende as barras de ferro e o preço dela tá ok eu vou comprar todas essas barras de ferro tá que isso aqui vai virar armadura e vai virar armas pesadas então pode comprar essas daqui tá garantido é eu não queria comprar essa porcaria aqui mas eles não estão transferindo vamos ver se transferiu aqui só conferir mais uma vez né para não ser injusto ó não transferiram eles não transferem mano a fico bagulho tá tipo parado aí faz um tempão já que produzir isso aqui e não transferir então não vai ter jeito mano eu vou ter que comprar mesmo pagando mais caro não tem não tem não tem outra alternativa eu tenho dinheiro vou comprar algumas aí deixa eu só ver aqui com a ática esse cara aqui já tá trazendo já o material é que eles estão trazendo lá de cima né as roupas mas não tem por apesar que ele já vai embora né as roupas estão sendo acumuladas lá em cima preciso mudar esse local de armazenamento das roupas em ó não vai dar tempo dele trazer nesse carregamentozinho aqui ó 4 3 2 1 pausei deu tempo dele embora é isso aqui que tá trazendo ó se ele me encostar eu consigo liberar aqui o material vamos ver se dá tempo 17 encostou é o máximo que eu vou conseguir no momento ele também encostou aqui já com poucos dias para ir embora né quando eu cheguei aqui porra tava aqui ele tava com acho que 30 dias para ir embora já sacaneou também né show beleza tá vendido vamos voltar lá na ática que ela tem o que eu quero ainda tenho 305 ferramentas mais espadas eu não preciso né eu comprei muita espada daquela vez carvão não preciso eu resolvo e as armas aqui imperfeitas eu também não preciso que eu acho que eu tenho até arma sobrando né porque as armas que estão sobrando ó produziu mais um machado então um soldado vai buscar tá é só esperar que ele pega então eu não preciso de armas imperfeita que essas armas essas espadas que estão sobrando elas estão indo para mão dos guardas então não preciso disso então eu vou comprar aqui tá muito caro eu vou comprar só uma 5 comprar e transferir só para fazer o que eu preciso né e ela compra ali é cerâmica mas ela tá pagando pouco ela tá pagando só 10 na cena eu não vou vender de maneira nenhuma eu vou vender minha cerâmica por 10 tá pode tirar o cavaleiro da chuva aí ática tá de comércio basicamente era isso que eu tinha para fazer agora eles vão trazer o ferro para cá para produzir é eu comprei da ática bastante minério de ferro então tá trazendo para cá só que eu já vou aproveitar e vou dar esse upgrade na forja né porque agora eu tenho ferro guardado já vou melhorar e talvez fazer mais uma forja meter mais uma aqui ó né que vai mais uma ferramenta pesada então já vou meter mais uma forjona aqui bonita para resolver esse problema vamos lá questionamento aí recorrente aí Marcelo por que que você não deu upgrade nas suas ruas né porque que suas ruas ainda são ruas normais né é ou estradas né no jogo tá escrito estradas aqui não é só semântica estrada rua via vocês entenderam é tudo a mesma coisa sair não muda nada no jogo chamar de estrada chamar de rua chamar de via né na vida real né tem diferença chamar um lugar de estrada de rua de Viela que seja o que for mas aqui é só um jogo mano cara se prende a detalhes é porque que eu não dei upgrade ainda pelo simples fato de que vai gastar pedra né mano e eu tô querendo tentando economizar pedra aí para melhorar minhas muralhas né eu quero passar mais um ler de muralha aí e tentar começar a colocar as torres para entre né dois layers de muralha essa é a minha ideia ó o soldado ele acabou de vir buscar deixa eu ver quem foi o soldado eu consigo pescar ele aqui quer ver vamos ver todos estão de guarda vamos ver se dá para pescar ele aqui aqui ó achei o Lohmann tá vendo aqui ó ele acabou de trocar uma espada por uma arma pesada e aí ele aproveitou é claro né vai passar no boteco vai né dar aquela quebrada né tomar uma com limão para parar a tremedeira e aí ele volta de novo para o posto lá porque não é fácil não ser soldado na idade média apesar que um soldado na idade média é ele tinha né ali o seu suprimento de comida garantido pelo menos né muitas pessoas e um para carreira militar na idade média para comer né para ter o que comer né igual as crianças hoje em dia na escola né não mudou muita coisa não muita criança vai para a escola hoje em dia só para comer pronto eu tirar aqui a visão de é do nome deles que não começa a largar tudo né eu tenho 588 pessoas mano ficar mostrando aí a visão essa visão aí o jogo não aguenta não quer dizer o jogo aguenta aqui no meu pc que não aguenta né gravando ao mesmo tempo fazendo tudo aqui ainda mostrando todo mundo desse jeito aqui ó olha aí que beleza olha uma visão geral aqui ó para vocês terem uma ideia de como é que fica a minha cidade se eu mostrar nessa visão a inclusive lembrei agora que eu queria comentar com vocês acho que eu já cheguei a falar num episódio anterior aí aqui sobre a questão do abastecendo abrigo tá o status que acaba com o jogo é o status de abastecendo abrigo tá se o somente as crianças e os adolescentes abastecer 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 sem abrigo e não aqueles que tem uma profissão específica seria ótimo ou então né pessoas que tem profissão específica não abastecer sem abrigo porque muitas vezes eles param de fazer o serviço deles para abastecer abrigo né então esse status de abastecimento de abrigo é muito ruim é muito ruim no jogo eles precisam rever esse status aí nossa tá tudo parado aqui a parte de caça deixa eu mudar lá para cima bom na verdade eu fui olhar lá em cima lá não tá ruim não não entendi por que que eles não estão indo lá caçar esse aqui tá sem arco né esse aqui aí não vai caçar mesmo né cara tá sem arco mano os os guardas pegaram tudo os arcos da cidade aí sacaneou o cara pô deixa eu até tirar ele daqui porque se ele não tem arco lascou deixa eu remover ele aqui aí beleza e os demais lá onde eles estão caçando tem lugar sim para caçar viu tem lugar sim que é essa área aqui que eu coloquei ó ó aqui ó nessa área aqui tá nascendo de 4 em 4 e nesta área aqui tá nascendo de 5 em 5 talvez um pouquinho mais em volta aqui tenha mais coisas eu já tô recolhendo aqui mais argila né para aumentar minha quantidade de argila é tem quanto sobrando deixa eu ver se eu posso pôr nessas minas tem 52 só não tem não não tenho disponível e aqui ó cada vez mais eu tô coletando das minas de ferro aqui ó meu dinheiro tá bom lucro em 107 com todos os quartéis cheio já dá para colocar mais um quartel já dá para disponível é que eu não tenho armamento e armadura disponível suficiente mas eu já posso colocar mais um quartel já aí na na brincadeira galera acho que eu entendi aqui ó acho que eu entendi essa daqui aqui que tá produzida aqui que tá parada é a que tá em uso no momento é por isso que ela não sai daqui ela não é transportada pô mas podia ter outro lugar né para colocar esse negócio aqui né aí produzida no ano passado eu não tive nenhuma mas esse cara que produziu ferramenta pesada assim né então foi isso que aconteceu já produzi duas armas pesadas ó né e armadura como é que tá aqui minha produção ó ano passado eu produzi três tá cada uma dessas armaduras aqui dependendo do 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 comprador que chega aí na cidade ela dá para você vender por quase mil de dinheiro cada uma dessas acelerar aqui um pouco mais o jogo e não vai ter mais comerciante esse ano acabou já né talvez ainda tem ataque tá o ataque pode acontecer a qualquer momento aqui até o comecinho ali do outono tem ataque até onde eu sei ó eu até pausei aqui para gente ver uma coisa aqui ó tenho quatro ferramentas pesadas guardadas no no em armazéns ó que são utilizáveis né então beleza aqui tá certo é eu até pausei aqui porque eu tenho mais uma arma pesada produzida vamos ver se a gente acha um soldado saindo daqui para ir buscar ó todos estão de guarda certo tem que ver algum deles tem que estar com status de buscando arma aqui ó achei o cara tá vendo como eles trocam automático assim tem a possibilidade eles vão lá e trocam essa roupa dele tá meio buída já né tá desgastada ali mas eu tenho roupa né não sei porque que ele não pegou tem roupa e tem o sapato disponível sim não sei porque ele não pegou não mas tem sim né e o sabão eu vou dobrar essa produção do sabão aí porque eu tenho sebo eu ver como é que tá a situação do sebo eu tenho sebo fica estranha essa frase né tem 33 sebo disponível botar essa galera aqui para fazer sabão ó certo porque meu minha produção de ervas tá muito boa tem três aqui aqui tem seis dá para matar um aqui tem oito dá para dividir esse rebanho dá para mandar para aí vou dividir vou mandar dois mandar três lá para aquele estábulo que só tem três cadê é esse aqui ó certo agora aqui ficou com seis eu mato um beleza aqui abatendo carne então ele tá indo matar ficou com cinco né o ideal é tipo todo sei lá começo de ano ou comecinho do inverno ali você dá essa batida né porque quando vira o ano o ano é quando nasce o gado né quando vira o ano o gado geralmente é quando nasce o gado então eu tô abatendo um a cada ano né um em cada cada esse aqui tem oito também daria para bater dois mas vou abater um só para não ter problema se você deixar o a saúde do seu pasto de diminuir né diminui aí o rendimento do que cada gado proporciona é pelo visto esse ano não tem ataque mais não viu mas o importante é que minha renda subiu mesmo eu estando com quatro quartéis eu acho que né chegou a hora de colocar o quinto quartel né já deixar ele construído após dar upgrade também nos quartéis né que vai aumentar a quantidade de trabalhadores a durabilidade do quartel e o dano só que aí o certo mesmo era de repente passar esse quartel mais perto dos portões né que os portões são ovos mas no último ataque a gente viu que eles meio que ignoraram meus portões né vocês perceberam que no último ataque eles cagaram o portão e mano o que apareceu na frente eles atravessaram então tipo ainda não dá para ter uma ideia exatamente do que vai acontecer vamos esperar o próximo ano para ver os comerciantes ver se tem ataque uma coisa que eu acho bem bacana no jogo inclusive foi um elogio que eu fiz a respeito do jogo quando eu fiz a minha é a minha indicação do jogo lá na esse né que é a respeito da da evolução da skin né das das construções né achei bem bacana a maneira como evolui né isso aqui por exemplo é a forja nível 1 né a forja normal dá para ver ali a casinha ali aonde sai o minério quente ó que vem para cá eu acho que na hora da produção acho que conforme eles vão produzindo acho que o ferro escorre por aqui ó o ferro quente eles corre por aqui cai aqui e a nível 2 olha que bacana a nível 2 é tipo é a mesma tipo você percebe que é exatamente o mesmo layout de construção só que muito mais né tecnológico né a palavra não é bem essa mas muito mais tecnológico eu acho bem bacana essa parte do jogo esse nível de detalhamento por que vocês não estão produzindo nada posso saber porque tem barra e tem carvão para vocês viu tá produzindo ferro tá chegando ele deve tá longe viu daqui não chegou aí ó quando tá produzindo lá o ferro escorrendo aqui ó o outro lá também ó produzindo ferro aí escorre por duas aqui aumenta aqui o reis de produção ó é 5 para 1 é é 5 produz 6 né tem um ganho pequeno ganho aí de de produção né e a velocidade também inclusive eu posso pôr mais gente aqui para produzir que inclusive eu tô precisando e aí para dar o upgrade nessa aqui eu preciso de tijolos mas tá difícil manter né a produção de tijolos que eu tô gastando muito e ainda vou gastar mas imagina quando eu começar a dar upgrade nas casas para o próximo nível né que vai 10 tijolos em cada uma essa casa aqui por exemplo ela só tá faltando é atratividade a partir do momento que eu começar a dar upgrade em todas essas essas construções aqui por exemplo da upgrade aqui no no teatro é na estátua né não estátua já tá no nível máximo é mais o teatro mesmo quando eu der upgrade nos teatros essas casas de tudo vão começar a bater aí a atratividade necessária para o nível 4 porque aqui ó aqui tem mais atualmente tá com 73 73 83 aqui 82 ó tá mas dá para subir isso aqui tranquilo tá essa atratividade inclusive né bem lembrado porque eu não construí o último a última decoração né do nível 2 aqui que é esse parque grande aqui ó que eu pretendo colocar ele nas pontas esse parque grande aqui eu pretendo colocar em todas as pontas que aí ele vai pegar de trás para frente vai fornecer a atratividade necessária nesses cantos periféricos aqui né que são os que menos tem que que essa bagulha aqui ah é mais um tecelão eu poderia mandar ele lá para cima quanto eu tenho de armazenado aqui opa tem 1700 armazenado põe todos tecelão para trabalhar aí mano aí pô e esse aqui eu vou mudar ele ali para cima para cá que mesmo assim ele tá perto aqui de tudo né que isso aqui é o que é um boteco mano aí aqui eu espalhei mais bares né vou colocar esse boteco aqui assim ó dessa forma ou seja eu tenho toda essa área vazia aqui ó na parte de trás das casas que eu deixei de propósito tá para colocar decoração para que a parte periférica não fique sem decoração bom então aqui por exemplo nessa rua aqui ó é que se eu tivesse transformado aqui numa rua de pedra já tinha me lascado agora né porque provavelmente eu vou mudar esse layout aqui eu vou fazer isso aqui ó eu vou deletar a rua né e vou colocar o parque aqui ó esse parque grande nessa área aqui ó assim e aí eu passo as ruas vindo de lá para cá de volta dessa forma né inclusive esse parque tem uma situação interessante dele que quando ele tá ele toma upgrade ele olha nasceu três animais na fazenda lembra que eu falei que todo ano que vira toda vez que vira o ano acontece isso isso aqui vai dar um uma característica bem legal desse dessa decoração aqui porque ela sai as ruas de dentro né do parque como sai de dentro do parque né então se a gente plugar as ruas dessa forma assim e fizer isso aqui ó seu jogo tá tá lagando agora hein tá lagando bonito aqui para mim e colocar aqui tipo aqui na diagonal assim aí vai aparecer aqui os as ruas realmente passam pelo parque né que fazem parte do parque assim ó e aí eu faço nas outras depois não tem problema não posso até dar uma priorizada aqui né todos os upgrades de parque nível 2 vai tijolos né então não tem muito que ser feito a respeito disso não esperar o próximo comerciante tá chegando ali deixa eu ver aqui se construiu se dá para dar upgrade falta tijolo falta dois tijolos ficar de olho ali se bater 50 ou eu vou lá e faço o upgrade para aumentar esse rede de produção de ferro tá chegou um comerciante vamos ver esse cara ele tá vendendo 706 de ferro por 8 cada barra de ferro esse cara vai resolver meu problema de armas e armaduras é esse cara aqui eu só preciso do que transferir um pouco desse gold ele até comprou algumas coisas aqui tem que esperar o próximo comerciante ali chegar para ver mas assim eu vou transferir já um pouco desse gold vou deixar Milão aqui né que o gold eles transferem rapidinho né que tá aqui pertinho eles só pegam aqui trazem para cá vamos deixar encostar o outro comerciante mano esse cara ele tá com muito ferro dinheiro disponível para mim isso aí vai mano vai dar para produzir muita coisa que isso aí ó chegou o segundo vamos ver se ele compra cerâmica ah mano tinha que ser o peddler ele putz ele não praticamente aí ele não tem nada que me interessa no momento é vou ter que me virar com o ouro o ouro mesmo só eles já estão transferindo ó o preço dele tá tão bom da venda desse desse ouro aqui que vale muito mais a pena eu vender esses 300 que eu tenho de minério de ferro para esse cara vale muito a pena e trocar pelas barras de ferro pronta tá tá tão tá tão em conta que vale a pena fazer isso isso inclusive ele tem ali já algumas armaduras prontas ali que até que tá com preço legal mas eu tô produzindo já as minhas então tô tranquilo aos poucos eu chego lá mas vamos lá vamos limpar tentar limpar esse ferro aqui ai dá para comprar bastante em comprar e transferir 523 isso aqui vai me dar muita armadura e muita arma nem tanto assim né porque cada 100 são quatro armaduras só né mas é quatro já é cinco quer dizer desculpa mas cinco já é muita coisa nem vale a pena eu tentar transferir isso aqui esse minério porque eles já estão produzindo lá deixa quieto né já deixa deixa lá rolar o mais importante aqui foi ter comprado realmente essa quantidade absurda aqui de aí eu tô pensando seriamente aqui em transferir mais um pouquinho de gold mas eu tô vendo ali que o meu gold tá tá saindo meio estranho ali ó caiu de uma vez meu dinheiro que aconteceu eles trouxeram para cá mais mil foi isso trouxeram tudo de dinheiro tá bom eu tô com todo mundo contratado já vou só comprar esse restante aqui dá para comprar tudo beleza limpei o cara show ótimo mano agora vai produzir bastante hein essa troca foi boa a troca foi muito boa cara ficou com 9k no bolso pegar ele na saída né então galera eu vou ter que esperar para ver se acontece um ataque tá chegando mais um comerciante ali ó pode ser que eu faço um troco ainda aqui hein esse cara falta nove dias para ele embora dependendo do que esse cara comprar aqui encostar aqui talvez ainda dê para fazer alguma coisa com esse cara encosta o terceiro aí aí boa deixa eu ver aqui ah é o açougueiro e ele tá vendendo sebo hein tá comprando ferramenta tá pagando muito bem na ferramenta só que ó aqui ó onde eu vou tirar um troco produto desse cara vende aqui vende tudo e compra o sebo para produção de sabão né fora o sebo não tem mais nada aqui que interessa para produzir na base então comprar e transferir e basicamente é isso né eu posso até mandar transferir mais algumas roupas mais 80 já deixa aí mas basicamente é era o que eu que eu precisava desse cara talvez o barro né apesar que eu tô produzindo barro de uma forma até que ok mas não custa nada trazer esse barro para cá né não vai ter mais comerciante esse ano comprar e transferir e sobrou 163 de gold e é isso então eu tava falando eu vou ser obrigado a esperar para ver se acontece algum ataque esse ano porque pode dar muito ruim se eu sair agora do jogo salvar o jogo e vai sair e voltar com um ataque acontecendo tá pode ser que dê muito ruim pode ser que eles estejam sem arma muitas coisas ruins podem acontecer então vou ter que esperar esse ataque para ver se ele rola se ele não rolar eu volto finalizando o episódio bom então galera aparentemente não teve ataque né tá chegando ali no inverno então provavelmente terá no ano que vem né eu pensei que ia vir no 44 no 45 eu pensei que também não veio no 46 então pode ser que venha pesadão no 47 o cara acabou de recolher o cocô ali ó trabalhando ele tá né não pode reclamar né seria interessante se ele entregasse aqui né que tava do lado aqui ó inclusive tem aqui a parte da fertilização para fazer eu já tô construindo já as áreas de parque nos cantos né aqui eu coloquei coloquei aqui também aos poucos eles estão construindo o parque o parque aqui tá pronto acho que eu posso até fazer upgrade já nesse parque aqui mas nesse aqui não vai adiantar muito porque aqui as casas ainda estão upando para o nível 3 né mas nessa parte superior aqui ó quanto mais rápido de upgrade no parque melhor beleza finalizar esse episódio por aqui próximo episódio o pau vai cantar né a gente se vê lá valeu falou e aí tá e aí 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 e aí e aí